Música 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 Tem cara Não pega o helicópter agora não, vamos subir Vamos subir andando Música Eu não sei de qual lado, vai tirar de parte Música 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 Deixe a mini-nialar a merda, baralar. O que é isso? Eu tenho, eu tenho, pode pegar Tem isso aqui, dá pra você trocar Vai lá, vai lá rapidão, vai lá rapidão Vai fechar, sim Aí cima lá Vai fechar Eu queria upar minha dose, mas acho que ele vai dar pra pegar esse baú, pra ver que vem o matou Ah, não vejo. Estão tretando ainda. Mas tá safe? Não. Vamos pegar eles aqui na tortinha. Ah, não vejo. Jumpe! Mano, vamos achar esses caras! Tomei muito do shield! Tocou muito Pactiloss! Pera aí, não atira não! Deitou? Tem cara de lateral! Tem pump? Tem! Vai! Não vai! Jumpe! 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 Mais dois, mais dois e mais um! Jumpe! Jumpe! Foba agora no final, hein? Só na foba. Estou com 500. Pode estar nessa moita aqui do nosso lado. Pode estar nessa moita aí da frente. Pode estar naquelas treta lá. Achei um. Lá na treta, lá na treta achei. Está vindo, está vindo. Está ali no S.O., naquela casinha ali, está vendo? 150. Tem que ter cuidado com quem está sozinho. Tem que ter cuidado com quem está sozinho. Pode estar na moita, pode estar em qualquer lugar. Eu acho que ele está nessa moita da frente aí. Eu quero que abrir... Não. O outro aqui. Abri o outro aqui, olha. O filho do Maia. Gostou com aqueles vazores desse tiro, mano. Eles estão na merda. Pode ter vindo aqui se arriscar para abrir o baú. Um baú não. Um coiso. Tchau. Tomou 15 de dano Cuidado, vovoo! Tô caindo sozinho A gente tá safe Que baixo, que baixo Pai do lado com a dobra Que baixo pera da puta me derrubou eu tô bem no meio aqui, se você conseguir a gente acaba com ele não vai deixar não não, não, mata ele, mata ele mata ele, não vai deixar não espera eu morrer aqui, espera eu morrer aqui que eu tenho shield do outro lado aqui morrer pega a minha dose boa ele subiu boa 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 nice nossa, ele me derrubou velho matei 5 tchau ala g g ev bon Se inscreva no canal.